Oi, amorzinhos da vida! Tudo bem, meu bem? Vamos de abertura de caixa? A abertura de caixa da Dona Avon, que tá demais, todos os produtinhos que estão aqui também são meus, eu tô muito abusada. Deixa o like do amor se você gosta da Dona Avon, se inscreve no canal, tá? Estamos sempre vindo aqui com vídeos da Dona Avon, você que é bonzeira, você que gosta, você que tá sempre comprando, quer saber sempre as novidades, lançamentos? Se inscreve, fica por aqui que a gente sempre tem vídeo de lançamentos, coisinhas muito da Boas, da Dona Avon, tá bom? Já pedindo desculpa também, gente, por esse ambiente, hoje eu tive que ir pra minha sala, gravar aqui na sala, por quê? Porque as crianças hoje estão impossíveis, gente. As crianças do prédio do lado, não são as minhas não, porque as minhas são quietinhas, graças a Deus, tudo grande, né, que não são quietinhas. Mas as crianças do prédio do lado, hoje elas estão assim, ó, colocando tudo pra fora, hoje elas estão extravasando, sabe? Então tá uma gritaria, e vem tudo pro meu quartinho, né? Nosso quartinho de gravação, vira o real quartinho da gritaria, né? A minha gritaria, a gritaria deles, não se imagina. Vim pra cá gravar aqui, espero que dê tudo certo, tá? Espero que vocês não se incomodem com a iluminação e enfim. Vamos começar então, vamos abrir essa caixa! Olha o tamanho dessa caixa, gente! Olha o tamanho! Tem uma coisa que tá aqui, que eu lembro que eu comprei, foi um par de tênis, um par de tênis da Dona Alvão, que eu tô muito ansiosa. Olha o que temos aqui! Tô ansiosa! Meu tênis, cara! Gente, será que ele é bonito? Aí eu vou abrir, mas eu tô com medo. Vou abrir, mas tô com medo. Ah, ele é bonitinho! Mas aí o manchado! Ai, eu acho que nem sai, hein? Olha, meio manchado, tá vendo, ó? Eu acho que não vai sair essas manchas não, ó. Ai, que tristeza, que azar o meu! Olha isso daqui, gente! Olha o mancho que tá aqui! E agora? Será que vai sair? Calma aí, eu já volto, amor. Eu tentei passar alguma coisa aqui e não saiu. Essa fita dele aqui, ó, manchou ele todinho, olha. Mas ele é lindo, tá vendo? Ah, mas eu vou querer trocar. Será que eu consigo trocar, gente? Vocês acham? Vou colocar ele no pé. Em vez de vir assim, né, ó, ou sei lá, foi essa fita aqui que manchou ele todo. Olha aqui, a marca, tá vendo? Ai, que tristeza! Vou colocar no pé. Mas o material é ótimo, gente! O material é muito bom! Olha, você viu bonitinho no meu pé! Ai, que triste! Que fofo! Vou pôr um vídeo assim aqui pra vocês, como é que ele fica no pé. Ai, que pena, gente! Olha, manchou tudo! O outro pé também, ó! Manchou tudo! Eu não sei como é que tira isso. Tem que passar um removedor agora ali. Não saiu, não, o removedor. Não saiu. Tristeza, viu? Que tristeza! E é uma burocracia, né? Pra trocar produto na Avon. Mas eu gostei tanto dele. Ai, fica lindo no pé, gente. Sério. Pena que tá manchado. Pena. Tô chateada. Porque ele fica muito bonito no pé. Deu muito certo, ó. Se ele viu certinho em mim... Fiquei triste, de verdade. Bom, vamos continuar nosso vídeo. Coloca sugestões aí do que eu faço, gente. A marca é Isalu, né? Eu peguei o preto, tamanho 35. É um par... É isso que vem escrito aqui. Agora, pra troca, eu vou ter que mandar. Vou tentar mandar um e-mail. Um e-mail não, né? Um contato, uma foto, não sei como é que faz. Acho que é e-mail, não sei. Pra Avon, pra trocar. Bom, vamos continuar o nosso vídeo, né? Que tem muita coisa que mostrar. Olha que eu comprei, amiga! Aquele aromatizante de ambientes. Esse daqui é o de lavanda. Não dá pra sentir o cheiro. Mas que bom que eu vou fazer a resenha dele. Muito gostoso. Pode colocar na casa. Pode colocar na cortina. Pode colocar no sofá. Pode colocar nas almofadas. E a casa fica muito cheirosa. Achei ele bem grande, ó. Ele tem 200ml. Eu achava até que era menor. E deve ser uma delícia, né? Vou testar, vou falando pra vocês. O que é isso que eu comprei, amiga? Porta removedor de esmalte. Como assim? Vocês já usaram isso? A gente coloca aqui dentro? É, removedor e tira aqui? É isso? Será que funciona, gente? Porta removedor de esmalte, ó. Tá vendo? Eu não sei se tem que colocar aqui dentro o removedor. Depois eu vou ler. Mas eu gostei da ideia. Achei bonitinho, ó. Eu comprei porque eu achei que ele já vinha com o removedor, sabe? Eu não sabia que tinha que colocar a acetona dentro. Depois eu vou ler pra ver como é que funciona. E uma máscara! A máscara veio! Que bom! Máscara... É, máscara de máscara... Olha, porque quando eu comprei, tava em falta. Ela entrou em falta. Olha aqui, ó. Tecido. Ai, que bonita! E dentro ela tem um tecido. Ela tem um negócio. Tá vendo o feltro? Não sei. Dentro. Nossa, que bonita! Não vou colocar porque eu quero lavar. Mas ela parece bem bonita, né? Adorei! Olha o que temos! Petite Happy Buggy! Vou fazer vídeo dele aqui no canal, tá? Eu usando esse Petite, eu não tive fixação. Embora eu gosto muito dos perfumes da Petite, já falei pra vocês que as meninas aqui em casa usam por muitos anos. Mas esses daqui, como é lançamento, né? Vamos ver se vai fixar. Porque o único Petite que não fixou na nossa pele foi aquele Petite B da abelhinha, sabe? Aquele lá durou umas três horas e acabou. Agora vamos ver se vai durar mais. Mas a embalagem é linda, né? Ó, cheio de joaninha, gente. Coisa dessa. Também peguei... Foi só lançamento. Só peguei lançamento. Também peguei aqui uma paleta de sombra para olhos. Astro Look. Eu tenho duas paletinhas dessa linha, da Colortrend, né? Dessa look aí. E agora lançou o Astro. Ai, que bonita! Olha só. E aí eu peguei para fazer resenha para vocês também. Tudo metalizado as cores, ó. São tudo metalizado. Mas eu achei bonitas as cores. Vocês gostaram? Vou fazer um vídeo também. Preciso fazer um vídeo de maquiagem com Avon. Ai, meu primer! Que foi lançamento também. Imagina que os controles de brilho e oleosidade. E oleosidade. Olha. Aquele praema que eu falei para vocês. Saiu tudo doida para testar, para usar. Chegou. Amiga, ele é pequenininho. Eu achava que ele era maior. Olha só. Ai, que ansiosa. Quero usar. Bonita essa embalagem, né? Veio rosê, assim. Vou ter que fazer um vídeo de make usando um produto extra bom. Make com lançamentos. Esse também é o lançamento. Agora é o gel esfoliante micelar. Ó, vocês sabem que eu tirei a linha toda. Já usei o lenço de amatilante. Tem o sabonete. A da micelar. E agora eu tenho o gel esfoliante micelar. Que eu vou estar testando também com vocês. Para a gente falar sobre tamanhos de partículas e tudo mais. Se ela realmente esfolia bem. Como que é o trabalho dela na pele. Estão ansiosa para usar esse daqui. Já fala que ele é sem álcool. Também de lançamento que eu peguei para poder testar para vocês. Porque eu amava o Body Splash. E aí eu comprei o desodorante. Que é o de frutas vermelhas. Olha, sabe que eu estou gostando muito de usar desodorante Rolon, assim. A minha vida toda usei spray. Ai, que cheiroso. E aí, de um tempinho para cá, eu tenho gostado muito de usar creminhos. Sabe, creminhos, Rolon. Eu gosto bastante. Estou gostando bastante. Eu comprei esse daqui, ó. De frutas vermelhas. Que também é lançamento. E vamos ver, né. Se dá certo. Se segura bem. E por último, as minhas comprinhas. Que são todas minhas. Essa vez foi. Mais um lançamento. Blush Bronze. Gente, isso aqui foi caro. Tomara que ele valha a pena. Avon Paleta, minhas cores, blush, iluminador e bronzer. Embalagem protetora, somente para transporte. Descartar antes da entrega ao consumidor. Vamos abrir aqui, então, para a gente ver. Gostei da embalagem, viu, Avon? Muito protegido, né. Para não quebrar. Soltou triste com o meu tênis. Ó, vamos abrir aqui para a gente ver como é que ele é. E aí eu vou fazer um vídeo resenha dele, tá bom? Ai, que lindo. Olha, gente. Que lindo. Ai, que medo de abrir. Calma aí. Ai, não estou conseguindo abrir, gente. Ai, abriu. São todos opacos. Só iluminador mesmo, que é iluminador, né. Mas é muito bonito, gente. Nossa. Não vou fazer swatch porque eu vou gravar vídeo com ele. Também vou fazer fotos, né. Mas eu amei. Agora que a embalagem é muito bonita, muito resistente. Se inscreve no canal. Teremos resenha de tudo que é lançamento. Teremos resenha aqui no canal. E pronto, amiga. Essas foram as minhas comprinhas. Foram muitas coisas, né. Mas é porque eu foquei só em lançamento. Tudo que está aqui é lançamento. Foi lançamento na campanha passada. E eu resolvi pegar para mostrar para vocês. Só estou triste com o tênis. Vou tirar aqui. Ai, gente. Estou muito triste com o tênis. Eu tenho que tirar um monte de foto dele para mandar. Porque esse fecho aqui, ele manchou. Manchou o tênis branco. Olha. Ai, que tristeza. Olha, gente. Como que manchou. Olha aqui. É por conta disso, ó. Esse negócio preto. Está vendo? Ele que manchou. Fiquei triste. Mas ele é lindo de material maravilhoso. Um acabamento maravilhoso. E muito confortável, gente. Uma pena ter manchado. Deixa dicas aí. Se eu não conseguir trocar. Deixa dicas aí do que eu faço. Pelo amor de Deus. Olha aqui. E é isso, meu amor. Se vocês gostaram, não esquece do like do almoço. Se inscrever no canal. Estou sempre vindo com vídeos da Dona Avon aqui. E vamos no Instagram também. Para a gente conversar mais por lá. E é isso. Beijão. Coração cheiroso. Maravilhoso. Da vira toda. A gente se encontra amanhã. Seremos juntos aqui com vídeo resenha da Dona Avon também. Beijão. E até lá. E até lá.